Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Sandra inventa para Anastasia que esteve com Ildi e Araújo confirma. Celso promete ajudar Maria a descobrir quem é a amante de Severo. Mafalda garante a família que se não casar com Romeu se tornará freira. O delegado de polícia reforça suas buscas a Romeu. Brás enfrenta Severo. Sandra confessa a Ildi que está interessada em um homem. Diana e Brás trocam juras de amor. Ernesto aponta Candinho para seus comparsas. Ernesto combina com cara de cão e outros comparsas o roubo do medalhão de Candinho. Candinho tem um mau pressentimento. Josias revela a Conegundes e Quinzinho que já sabe da invenção da carta e que irá para São Paulo encontrar Romeu. Mafalda é carinhosa com Zé dos Porcos. Camélia agradece a Romeu por ter conseguido um carro para levar Jeruz ao médico sem saber que é uma armação do rapaz. Brás afirma a Maria e Celso que acabará com o romance extraconjugal de seu pai. Ernesto usa Filomena para se aproximar de Candinho. Candinho percebe que seu medalhão sumiu. Brás afirma a Maria e Celso que acabará com o romance extraconjugal de seu pai. Brás afirma a Maria e Celso que acabará com o romance extraconjugal de seu pai. Tchau, tchau.